o pessoal é boa tarde primeiramente tô fazendo aqui esse vídeozinho para mostrar vocês porque agora uma tudo tá trabalhando e minha filha que faz os vídeos não tá podendo fazer o filmar né porque ela tava com suspeita de convite mais graças a Deus fez todos os testes deu tudo negativo mas ela tá bem graças a Deus aí eu tô fazendo vídeozinho aqui para o canal não ficar vazio né tão sem conteúdo eu tô mostrando aqui a vocês aqui é um pé de seriguela sabe a casa que meu filho tá construindo ele não mora aqui mora na cidade grande mas ele tava construindo essa casa muito grande a casa que ele tá construindo aqui aqui é a minha casa né aqui é um pé de limão né como eu já tinha mostrado a vocês antes tá com muito limão pessoal é é muito limão mesmo e aqui na área de serviço que estão que construíram gente como você já já fiz uma vez um vídeozinho dizendo dizendo que a gente tava em reforma né como o matu tá trabalhando não tá podendo agora fazer um vídeo eu tô tô fazendo esse pequeno vídeo aqui para mostrar a vocês mais uma vez minhas plantinhas aqui essa época do ano é uma época muito seca que venta muito aí as plantas não ficam tão bonita né nessa época do ano aqui é um beijinho paulista o nome dessa plantinha aqui esse aqui também é beijinho paulista só que eu de outra cor é uma mudazinha que me deram aí aqui é minhas orquídea linda eu amo essas orquídeas olha como essa tá de flores essa daqui também vai com os botões para abrir as flores eu não sei fazer bem um vídeo não sei mas só mesmo para passar o tempo para não ficar sem nada né o canal por enquanto o matuto ele está trabalhando fazendo um pequeno cenário para a gente fazer um vídeo sabe no terreno que ele tem do outro lado ali no outro sítiozinho ele tá fazendo lá um cantinho para a gente fazer um cenário para fazer um cenário para a gente filmar fazer um vídeo eu tô mostrando minhas plantinhas a vocês aqui é suculenta que eu não sei o nome dessa aqui essa aqui chama-se flor mole ela bota umas flores mas ela tem espinho pessoal mas olha o botão essa aqui é saudade tinha muitas flores mas já caiu essa também eu não sei o nome dela muito bonita essa planta eu amarrei ela porque ela fica grande ela fica bastante grande com essas florzinhas nas pontas essa daqui não tá tão bonita porque ela fica muito florida com essas rosinhas roxas o nome dela é érica essa aqui é beijinho do pequeno também beijinho essa aqui também é uma outra que eu não conheço essa aqui é do deserto aí pessoal essa aqui é lírio vocês já devem conhecer ela bota umas flores muito bonitas essa aqui é a sucena não tem ainda flores essa aqui também beijinho uma época do ano é muito seca agora aí as plantas não fica tão bacana tão bonita essa aqui é renda o nome dessa planta é renda ela quer subir aqui mas quando terminar o serviço da casa eu vou botar ela num canto pra ela ficar só num canto pra ela subir essa aqui é só é assim normal uma plantinha normal não sei o nome dela também aqui são vincas vincas elas não estão bonitas não estão tão bonitas porque essa época do ano realmente mesmo que a gente regue todos os dias mas elas não ficam tão bonitas aqui se chama cravo tem bastante cravo seco já com flores são muito bonitas esses cravos e aqui dá umas flores lindas esse aqui muito bonitas essas flores não sei o nome também pessoal nem sei filmar também agora essa planta aqui você vê ela não tem nenhuma beleza né mas o nome dela é justiça ela é uma planta enorme dá muitas flores é linda essa planta no momento ela não está tão bonita mas ela vai crescer se Deus quiser vai dar muitas flores pois é pessoal um pequeno vídeo para vocês eu agradeço a todos vocês que são inscritos no nosso canal os que não foram inscritos se inscrevam ajuda a gente para que a gente venha chegar aos 500 e até passar dos 500 né pessoal se Deus quiser chegar lá eu sou inscrito em muitos canais eu gosto muito de me inscrever ajudar e muitos tem retribuído também para a gente graças a Deus aí eu peço a vocês que se inscrevam deixe seu joinha comente compartilhe que a gente agradece de coração e que Deus abençoe a todos vocês 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 que Deus abençoe a todos vocês ver o segundo tem